Sem delongas, vamos sortear o liquidificador também, o par de cortesias para o show do Murilo Rufo, que acontece sexta-feira aqui em Três Lagoas. Antes, já vai aquecendo aí, coloca óleo diesel no computador para ir aquecendo o seu Nakamura. Antes, eu quero dizer que amanhã nós vamos lá no Tons, Tons Hambúrguer, já garantido lá o nosso voucher. Ei, Chiru, hein? Conto contigo lá, tá bom? Então, Cíntia Poliana Gonzaga Dias, do Jardim Carandá, você acaba de ganhar aí o par de cortesias para o show do Murilo Rufo, tá bom? Cíntia, passa aqui, pega a sua cortesia, bom show!